você já conhece ou já ouviu falar na flor da banana ela também é conhecida como umbigo de bananeira ou coração da banana é uma flor que é retirada onde nascem os cachos de banana enquanto as bananas ainda estão verdes o que poucos sabem é que essa flor da banana é muito saudável isso mesmo esta planta possui propriedades que são capazes de te ajudar a tratar a asma a tosse pressão alta e úlceras por exemplo e vamos falar sobre ela no vídeo de hoje olá pessoal tudo bem sejam todos bem vindos ao natural tv para começar o que você acha de falarmos sobre alguns dos benefícios desta flor a flor da banana é rica em carboidratos e nutrientes que ajudam a saciar a fome ela ainda possui flavonoides que são antioxidantes que trabalham para neutralizar os radicais livres eliminando os danos oxidativos que são os causadores do câncer ela é rica em fibras proteínas e minerais como magnésio que além de ajudar a saciar a fome também ajudam a melhorar o humor e diminuir a ansiedade além disso a flor da banana é também um alimento rico em vitamina c e vitamina a sendo muito benéfica para nossa saúde veja o que esta planta pode fazer por sua saúde tratar úlceras e ajuda nos problemas gastrointestinais tratar anemia controlar o ciclo menstrual melhorar a saúde do útero combater a prisão de ventre melhora o humor e diminui a ansiedade ajuda a emagrecer melhora a função dos rins reduz a pressão arterial ajuda no combate da diabetes atua prevenindo o câncer e é excelente para o tratamento de doenças respiratórias como a asma bronquite e tosse por exemplo tudo isso é muito bom não é mesmo pessoal então vamos aprender uma maneira de como podemos consumir a flor da banana existem ótimas receitas naturais com ela e eu vou compartilhar duas excelentes receitas com você aproveita e já compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e com toda a sua família tenho certeza de que eles também vão adorar essas receitas esta primeira receita é excelente para você obter todos os benefícios da flor da banana citados neste vídeo principalmente para tratar a asma a tosse e outras doenças respiratórias então anote os ingredientes você vai precisar de uma flor de banana bem lavada 4 fatias de abacaxi sem a casca 3 beterrabas descascadas e picadas uma xícara de chá de mel puro e quatro colheres de sopa de açúcar mascavo é só colocar em uma panela as fatias de abacaxi as beterrabas ea flor da banana acrescente o açúcar mascavo eo mel misture tudo e deixe descansar por 12 horas após esse tempo pegue esse melado e leve ao fogo para ferver deixe ferver por 20 minutos espere esfriar e coloque essa mistura em um recipiente de vidro com tampa armazene dentro da geladeira tome uma colher de sopa desta mistura a cada 8 horas durante os períodos de crise mas ainda não acabou não pessoal aprenda agora como você pode fazer um delicioso prato com a flor da banana e acrescentá lo no seu dia a dia anote os ingredientes dois tomates médios picados duas colheres de sopa de azeite de oliva duas colheres de sopa de semente de mostarda uma colher de sopa de cebola picada uma colher de sopa de pimentão picado dois dentes de alho bem picados uma pitada de açafrão da terra em pó com entre o picado e sal a gosto modo de preparo coloque o azeite em uma panela e acrescente as sementes de mostarda deixe esquentar para em seguida colocar a cebola o alho eo pimentão que devem ser fritados acrescente os tomates picados mexa bem por fim coloque a flor da banana na mistura para dar um sabor especial acrescente um pouco de sal coentro e açafrão acrescente um pouco de água e tampe a panela deixe refogar por alguns minutos já dá pra imaginar a delícia não é mesmo se você gostou já deixa o seu joinha nesse vídeo e deixe aqui nos comentários um emoji de coração para eu saber que você gostou das receitas de hoje e saber que você sempre me acompanha e se ainda não é inscrito aqui no canal entre para a família do natural tv eu vou adorar ter sempre a sua companhia e ative o sininho para sempre ser avisado das novidades aqui do canal e não perder mais nenhum vídeo daqui pra frente obrigado pela sua companhia um forte abraço fiquem todos com deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí